Olha, a gente sabe que a Milícia da Imaculada é um grande complexo de evangelização, né? E essa evangelização, ela acontece de várias formas. Tem os meios de comunicação, como o rádio, a revista, a TV, a internet, tem as redes sociais, tem o testemunho do colaborador e tem os nossos setores. Quando a gente convida você a entrar, né? Estar por dentro da Milícia da Imaculada, a gente te convida pra justamente conhecer essa dimensão especialíssima da nossa obra. E eu tô aqui, no coração da Milícia da Imaculada, que é a nossa central de atendimento. Esse lugar não fecha as portas nunca, viu? Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pra quê? Pra acolher você, seus pedidos de oração, acolher a você que quer dizer o seu sim à Nossa Senhora, acolher a você que percebeu que sua revista tá chegando atrasada ou que não chegou ainda, a você que quer colocar a sua doação no débito automático e muito mais. Percebeu por que que esse é o coração da nossa obra? Porque ele não para nunca. E todo o trabalho que é feito aqui, pela nossa equipe de atendimento, é como o coração que vai bombando sangue, vida, energia, pros meios de comunicação, pros outros veículos que estão evangelizando aí, junto com a Milícia da Imaculada. Então, tenha certeza que aqui você sempre vai encontrar um ombro amigo, uma palavra de esperança e alguém pra acolher você. É muito bom quando você liga pra gente. E melhor ainda, quando a gente percebe que é recíproco, né? Que quando a gente faz contato com você, quando a gente te liga pra verificar alguma informação, você também acolhe com o mesmo amor que a gente te acolhe quando você entra em contato. O nosso número da central você já conhece. É o 0-11-4397-6500. Sabe que o setor de atendimento ao Milite é um dos primeiros da Milícia da Imaculada, né? Quando a gente começou a nossa obra há mais de 30 anos, o atendimento telefônico feito por voluntários era a raiz de tudo. Porque somente com esse atendimento é que a gente conseguia estar acompanhando as pessoas que queriam começar a ajudar a se tornar Milites. Então assim, olhar hoje, né? E ver um departamento assim estruturado, uma equipe linda te acolher, né? Bom demais. E é a certeza de que nós estamos no caminho certo. Obrigada a você que é colaborador. Porque você que permite que a gente também esteja aqui. Com o telefone, com o sistema, com a nossa equipe de trabalho funcionando a todo vapor pra te acolher com todo amor do mundo. Obrigada.